Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau aplicando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara e também utilizando soma e produto. Eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. No meu perfil do Passeio Direto, eu gravei e publiquei uma resolução para um exercício também sobre a equação polinomial do segundo grau. Eu vou deixar o final desse vídeo aqui, você pode conferir, o link para a resolução vai estar no comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Vamos lá! Aqui nós temos x² menos x menos 2 igual a zero. Resolver essa equação significa determinar os possíveis valores para x que tornam a igualdade verdadeira. Eu vou começar utilizando a estratégia mais tradicional que consiste na aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Para tanto, eu vou começar determinando o valor de cada um dos coeficientes. Esses coeficientes a gente indica pelas letras A, B e C normalmente. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Como aqui temos 1x², então o valor do A, neste caso, é 1. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, você observa que menos x, isso é o mesmo que menos 1x. Então, B vale menos 1. Agora, C é o coeficiente independente de x e, neste caso, ele vale menos 12. Beleza! Nosso próximo passo vai ser determinar o valor do Δ, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. O Δ tem uma fórmula que é assim, sempre assim. B², em seguida você tem menos 4, vezes A, vezes C. Vamos ver como é que fica o valor do Δ, neste caso. Aqui, o B vale menos 1. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Nós temos aqui B², então, menos 1 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, menos 4 da fórmula, que multiplica o valor do A, que é 1. E a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que no caso é menos 12. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses e vamos em frente. Menos 1, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 1 vezes menos 1, cujo resultado é 1 positivo. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1, que é ainda menos 4. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. A gente ainda vai multiplicar também por menos 12. Talvez você queira fazer 1 menos 4, porém, não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 1 aí, eu vou apenas repetir, tá? E menos 4 vezes menos 12 resulta em mais 48. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Agora, 1 mais 48 é igual a 49. E, neste caso, o valor do Δ, do discriminante, é 49. E nós já estamos prontos para ir para a próxima etapa. Na próxima etapa, eu vou utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Temos aqui um traço grande de fração. Acima dele, eu coloco o oposto do valor do B. Uma vez, eu faço a conta com mais. Outra vez, eu faço a conta com menos. Em seguida, eu escrevo a raiz quadrada do Δ. O Δ, a gente já calculou ali. Bom, no denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Sempre é assim. Vamos ver como é que fica a aplicação neste caso. Aqui está o nosso traço de fração. Eu vou começar escrevendo o oposto do valor do B. O B vale menos 1. O oposto de menos 1 é 1. Então, uma vez, eu vou fazer a conta com mais. Outra vez, eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do Δ. O Δ é 49. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 49. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Como neste caso, o A é 1, o dobro de 1 é 2. Aqui está. Como neste caso, o Δ foi um valor positivo, a gente vai ter duas soluções diferentes. Uma delas, a gente chama de x1, e a outra, a gente chama de x2. Uma, quando eu fizer a continha com mais. Outra, quando eu fizer a continha com menos. Veja só. Eu coloco aqui um traço de fração e acompanhe comigo. 1 mais 7 é igual a 8. E o denominador vale 2. Agora, vamos para este outro caso aqui, fazendo a continha com menos. 1 menos 7 é igual a menos 6. Cuidado com o sinal. 1 menos 7 é igual a menos 6. E o denominador vale 2. Agora que a gente já conhece as soluções, nós podemos colocá-las aqui dentro do conjunto solução. Acompanhe comigo. Aqui a gente tem 8 sobre 2. Toda fração corresponde a uma divisão. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Estou dizendo para você que 8 meios é o mesmo que 4. Agora aqui, menos 6 sobre 2 corresponde a menos 6 dividido por 2, cujo resultado é menos 3. É isso mesmo. Menos 6 sobre 2 é igual a menos 3. E nós já chegamos ao conjunto solução. Ele é formado por menos 3 e 4. Isso significa que ao substituir x aqui e aqui, pelo número 4, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece se você substituir x aqui e aqui por menos 3. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. É por isso que esses números são as soluções dessa equação. Agora, se você não quiser ter todo esse trabalho aqui, você pode tentar utilizar a técnica da soma e do produto para poder resolver essa equação polinomial do segundo grau. Veja, para utilizar a técnica da soma e do produto, você vai raciocinar assim. Primeiro passo. O valor do A é igual a 1? Sim. Beleza. Então, basta procurar dois números cuja soma deles seja igual ao oposto do valor do B. Veja que o oposto de menos 1 é igual a 1. e cujo produto seja igual ao valor do C. O valor do C é menos 12. Ótimo. Então, basta procurar dois números cuja soma seja 1 e cujo produto seja menos 12. Para fazer isso de maneira eficiente, é importante que você conheça muito bem as regras de sinais. Por exemplo, você sabe que 4 vezes 3 é 12. Você sabe. Mas aqui é menos 12. Então, os números, se você pensar um pouquinho, você descobre. os números são menos 3 e 4. Porque menos 3 vezes 4 é menos 12. E por outro lado, menos 3 mais 4 é igual a 1. Então, as soluções da equação seriam os números ali, menos 3 e 4. Está fácil desse jeito se você souber dominar muito bem as regras de sinais. Beleza? Se você quiser continuar praticando, você pode pausar o vídeo e tentar resolver este problema aqui, esta questão de concurso sobre o mesmo assunto. você vai resolver, vai determinar o conjunto de solução. Você pode utilizar a técnica da fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, ou também a técnica da soma e produto fica a seu critério. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Eu gravei e publiquei no meu perfil do Passei Direto uma resolução para este problema. Confira. O link está no comentário fixado e na descrição deste vídeo. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho